Eu não sabia se eu ia fazer o vídeo de hoje, mas eu acho que eu preciso fazer porque essa coisa tá entalada aqui, ó. Tá entalada aqui há muito tempo, mas tem uma coisa que faz bem pro psicológico da gente é se abafar. Paz. Gente, eu terminei a quinta temporada de Supergirl desde que veio pra Netflix os novos episódios e eu passei muita raiva. Já fiz muito vídeo aqui no canal sobre Supergirl, já fiz vídeo sobre Supercorp e fiz vídeo também falando sobre a crise das infinitas terras. Aí eu tava realmente na esperança de que a quinta temporada fosse terminada de uma maneira legal. Só que você passa raiva, você passa... Você passa mu... Mas você... Mãe do céu! Então hoje eu vim aqui passar a minha raiva pra vocês e ver se vocês compartilham da mesma coisa, se a gente pode, sei lá, levantar uma tag pra que a sexta temporada não seja tamanho desastre. Pelo amor de Deus! Então já vamos começar esse vídeo e se vocês quiserem levantar tag alguma coisa aí pra CW se tocar um pouco da vida. Se tocar um pouco da vida! Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Eu adoro a mudança de humor, né? Tipo... Me sigam nas redes sociais! Aí você também acompanha as lives aqui do canal, que não rolam aqui no YouTube. A gente tem um canal de lives lá na DLive, então é só me seguir. As lives têm sido sensacionais, a gente faz reacts, a gente joga muita coisa, a gente tem jogado The Sims, que tem sido sensacional. A gente joga jogos de terror, Until Dawn tá bombando também. Então não esquece de me seguir. O primeiro link aqui da descrição é só clicar lá, se cadastrar na plataforma e me seguir, beleza? Então assim a gente vai começar o vídeo de hoje. Com muita calma, muita calma, calma. Respira e começa! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais ou menos um resumão e todas as coisas que me irritaram. Pra mim não fez sentido nessa quinta temporada de Supergirl. E me deixar mais furiosa ainda, porque eles fizeram toda essa cagada na quinta temporada e querem terminar a série na sexta temporada. Sendo que eles podiam ter feito muita coisa ainda. Podiam ter ajeitado essa série há muito tempo atrás, em outras temporadas. Diminuir talvez os episódios, fazer uma sétima temporada e melhorar os dias dos efeitos especiais. Não aguento mais, velho. Não aguento mais. Eu amo o I Know No Urb, porque eu amo o I Know No Urb com o roteiro e tudo mais. Primeira e segunda temporada os efeitos eram horríveis. Daí foi melhorando com o tempo, entendeu? Então, tipo, esse negócio que a gente espera. A série tem uma visibilidade enorme, tá ligado? Todo mundo assiste Supergirl e a galera... Caca nos efeitos, velho. Caca nos efeitos. Então, se você é fã de Supergirl, você já se inscreve aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, você se inscreve, que esse canal fala muito dessa galera do Supergirl. Eu adoro. Então, se inscreve aqui. Não esquece de deixar o like já no começo do vídeo, que me ajuda super na divulgação. Compartilha com a galera. E deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo, tá ok? Eu sei que a gente passa muita raiva com o Supergirl, mas apesar da gente passar raiva, a gente não consegue desapegar dos personagens. A gente se apega muito aos personagens. E na quinta temporada teve novos personagens. Tem personagens que apareceram que a gente se apegou muito, como tipo a Dreamer, que é a Nia Nol. Que na série foi apresentada como uma personagem trans. Então, isso é muito legal, diferente dos quadrinhos. Eu também posso trazer, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Posso trazer os personagens dos quadrinhos que são representados aí na série. Como a Dreamer, como o Brainy. E todas essas personagens, como é que eles são representados nos quadrinhos. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que eu já fiz isso com a Lena Luthor. Já fiz isso com o Supergirl. Então, quem quiser, deixe aqui nos comentários. A quinta temporada marca muito algumas coisas do relacionamento da Lena com a Supergirl. Que a CW insiste em dizer. Esse relacionamento, essa amizade, né? Eu odeio esse queerbait, que é tipo uma isca gay gigante. A gente fica indo assistir e se decepcionar. E assim, a CW, ela enrola demais nos episódios. E eu queria muito que eles parassem de fazer isso. Eles enrolam muita coisa nos episódios. Sempre fica pontas soltas e nada se resolve. Aí eles chegam e resolvem fazer tudo no penúltimo e último episódio. E você fica uma temporada inteira, tipo... Que você pode assistir o primeiro e último episódio que você vai entender, entendeu? Então, realmente, eu queria muito que a CW parasse de fazer isso. De enrolar tanto nos episódios. Chegar direto ao ponto e desenvolver um pouco melhor o roteiro de cada personagem. Parar de enfiar tanto vilão nessa série. Porque assim, ó, gente... A CW chegou a um ponto em Supergirl que tem mais vilão do que super-herói. Mas assim, muito vilão. Na quinta temporada, o Lex Luthor volta. Beleza, né? Quarta temporada termina com, finalmente, a morte do Lex Luthor. Aí, toda desenvolvida em cima dessa decepção da Lena. Toda quinta temporada, a Lena e a Supergirl poderiam ter se perdoado. Poderiam ter conversado, mas fica os diálogos com muitas pontas soltas. E você fica assim, pelo amor de Deus. Alguém entra nessa tela e faz elas conversar direito? Tipo... O diálogo não tem começo, meio e fim. Ele é um... Não tem... Caralho! Vou me controlar, vou me controlar. Vou me controlar. Então, tem esses diálogos de pontas soltas entre a Lena e a Supergirl. E entre vários outros personagens. Aí, chega na quinta temporada, com todo esse negócio da Lena fingir que não sabia que a Supergirl é a Supergirl. Daí ela conta, trai a Supergirl. E daí, tipo, tem todo aquele rolê que eu já contei aqui pra vocês. E daí, tipo, vem um monte de vilão. Daí tem... Cada episódio sempre tem um vilão, né? Tipo, cada episódio tem um vilão diferente. Aparece um vilãozinho, uma historinha. Aí tem o Leviathan, que é tipo um grupo de deuses, assim, que controlam coisas da Terra, elementos da Terra. E eles meio que são responsáveis por catástrofes naturais que eliminam parte da população. Às vezes você fica até um pouco do lado deles, né? Mas eles passam dos limites, daí você fica mais do lado de Supergirl mesmo. E aí tem essa galera do Leviathan, que é um tanto dos deuses. Tem os vilões de cada episódio. A Lena que acaba meio que virando uma vilã, porque ela vai ficar contra a Supergirl. E sem querer, ela acaba sendo uma vilã porque ela é manipulada pelo Lex. Daí o Lex volta também. Então, tipo assim, ó, tem muito vilão pra pouco herói. Vamos dar uma segurada. Vamos arrumar as tretas. Que importa, tipo, a amizade da lenda Supergirl. Tentar fazer um romance ali. Podia, né? Podia. Vamos tentar ajeitar o negócio do Brainy, que depois da Crise das Infinitas Terras... Pra quem não sabe, o Brainy é um alienígena, tipo, muito inteligente. E ele meio que tinha uns sensores que faziam com que ele ficasse menos inteligente pra ele poder ter mais sentimentos, entendeu? Então, quanto mais inteligente, tipo, mais desumano ele ficaria. Ele ficaria mais frio. Só que daí... É incrível que durante o desenrolar desse personagem, ele era mais inteligente antes com os sensores do que depois. Porque depois ele fica bom, velho. É umas coisas... Umas pontas muito soltas. Porque daí, depois da Crise das Infinitas Terras, ele conclui que a coisa mais importante do mundo é impedir o Leviathan de destruir o mundo de novo. E nem que isso custasse a amizade dele com os amigos dele. Custasse, né, o relacionamento dele com a Nia Nol, que é essa menina trans. Que é uma super heroína que luta lá da Supergirl e tudo mais. Então ele acaba ficando meio que do lado do Lex Luthor pra poder controlar as coisas. Só que, mano, o Lex Luthor consegue manipular o Brainy. Gente, pera aí. O Lex Luthor, ele é um humano super inteligente. É um cara da Top Z. Mas, assim, ele ainda é um humano. O Brainy é, tipo, muito... Não... Sabe? Não tá fechando. Ainda se fosse o Coringa, tá ligado? O Joker, tudo bem. O Joker é, tipo, muito sobre-humano. Ele é muito inteligente. Mas, tipo, o Lex, ele é sábio, mas ele não é tudo isso, entendeu? Ele é meio que... Durante a temporada, ele é mais do que a Supergirl. Eles dão mais foco pra esse personagem do que pra a Supergirl. A Lena Luthor também é muito inteligente. Ela é manipulada de uma maneira ridícula durante a temporada inteira pelo irmão dela. E eu fico assim... Bitch, please. Bitch, bitch. É a Lena Luthor. Bitch. CW é assim, ó. Lena Luthor. E daí, eu acho que a CW tá com uma síndrome de Globo, de novela da Globo. Sabe aquela novela da Globo que enrola, sabe? Todos os episódios tem uma enrolação, uma enrolação. Fica diálogos com ponta solta, ninguém resolve nada. Chega no último episódio, tem cinco horas de duração no último episódio da novela da Globo. E eles resolvem tudo. Do nada, assim. Resolve tudo. A pessoa casa, tem filhos. Resolve tudo no último episódio. Então, tipo, meio que tá acontecendo isso com o Supergirl. Eles tão resolvendo tudo no último episódio. Cara, dezenó... Ó, foque em mim. Foque em mim. Dezenove episódios. Cada um com uns 40 minutos. Pra no último episódio, a Lena se dar conta que o irmão dela tava usando ela. E ela ficar do lado da Supergirl. Dezenove episódios. Vamos calcular? Daí aquele diálogo, mano. Aquele diálogo que você esperava desde o primeiro episódio da quinta temporada. Que era tipo assim, ó. Lena, eu Supergirl. Lena, eu não te contei porque eu poderia botar a sua vida em risco. Eu, Lena. Ah, entendi, Supergirl. Me senti traída, me senti mal. Mas vi que foi pela minha própria segurança. Tinha dezenove episódios pra essa porra desse diálogo acontecer. E vocês enrolam. Tá, tô chegando no último episódio. Tô babando todo de raiva. É, é... É muito complicado. Claro que de um todo não é ruim, né? Tipo, tem muitos episódios que são muito legais. Tem um episódio que a cara volta no tempo e tenta arrumar as coisas. E vê que realmente as coisas são do jeito que são. E aí, de novo nesse episódio, ela tenta reajustar a amizade dela com a Lena. Voltando no tempo. Só que daí, aí que eu falo, mano. No final desse episódio, ela chega pra Lena e diz assim. Eu disse que eu nunca te trataria como uma vilã. Mas se você agir como... Eu vou agir como uma pessoa que precisa te parar. Tipo, um negócio assim que ela fala. Aí eu digo, cara. Aparece na janela da Lena e fala a porra do diálogo. O que vocês falaram no último episódio. Que é, Lena, me perdoa. Fiz tudo isso para te proteger. Assim como todos os meus amigos. Porque você, sabendo a minha identidade, eu poderia botar a sua vida em risco. E a sua vida já é uma bosta. Porque você tem um irmão muito sinistro. Uma mãe toda cagada. Então, assim, eu não queria f*** mais a tua vida. Tava tentando ser tua amiga. Deu pra entender? Deu! Pazes! E daí, pra finalizar, o ponto... Assim, o ponto... O ápice da minha raiva. O ápice da minha indignação. Foi quando chega no último episódio. E a Alex, ela ganha um uniforme de super heroína. E eles fazem isso. Só um queixão. Por que que ela tá de drag queen? Ela tá fazendo drag queen. Que daí, quando é mulher, é drag king que fala, né? Por que que ela tá de drag king? Ótimo! Adorei, tipo, o conceito. Vamos combater o crime? Mas não faz sentido essa maquiagem. Não faz nenhum sentido essa maquiagem. Outras coisas que não fazem sentido. Toda vez que a Nianol vai combater o crime, ela tá de batom. Toda vez que a Supergirl vai combater o crime, ela tá de batom vermelho. Eu queria que as pessoas parassem com esse conceito. De que só porque você é mulher, você tem que combater o crime de salto. Extremamente maquiada. E, tipo, só porque você é mulher, você tem que mostrar feminilidade. Apesar de você ser mais forte do que todo mundo. Não, não. É uma mulher que é super heroína, mas ela... Ela precisa ser feminina, né? Não pode ser... Não! Vamos botar... Vocês estão falando aqui de combater o crime. Por isso que eu falo pra vocês que Last of Us 2 abriu muito a nossa cabeça naquele lance, né? Da galera estereotipar muito. Tipo, a Hebe, porque ela é musculosa, ela tem que ser lésbica. Não, tipo assim, ela é hétera, só que ela é musculosa. Porque, assim, estamos falando pós-apocalipse. A galera achava que nós ia combater o zumbi. Gente, tá vindo zumbi. Pera aí. Deixa eu passar um batom, gente. Pera aí. Manda o zumbi esperar. Não, não, não. Pera aí. Me dá um blush. Um blush. Acho que assim... Pera aí. Segura o zumbi. É só pra segurar um pouquinho. Pronto, agora sim. Gente, é tipo assim, isso me irrita. Isso irrita a Ana. Isso me irrita. E a Alex ficou... Cara, ficou ridículo, velho. Bota uma máscara, velho. Bota uma máscara. Por quê? Não. Não faz nenhum sentido essa maquiagem. Velho, não faz. Eu sinto pena da atriz, porque eu sei que a atriz é maravilhosa. A atriz que faz a Alex Davers é maravilhosa. E eu fico imaginando, tipo, ela lá... Beleza, agora você vai ter um uniforme de super-heroína. Vamos te maquiar até o último pelo do seu... Não entra na minha cabeça que qualquer coisa dessas faz sentido. Não faz sentido. Estamos falando de combater o crime. A mina botou os cílios postiço, velho. Os cílios postiço, papo. Não faz sentido. Vamos tentar levantar a tag pra parar com essa palhaçada. Pra gente ter um final digno de temporada. Porque as atrizes são maravilhosas. Os atores são maravilhosos. Todo mundo que faz parte desse elenco é muito fofo. Você se apega muito aos personagens. Então a gente quer muito, muito mesmo que a CW não cague com a última temporada. Porque eu tenho certeza que nem os atores dessa série devem curtir essas coisas que eles fazem. Então please, please. Isso aqui tá virando mutantes, velho. Aquela série mutantes da... Como é que era o nome da Record, né? Tá virando isso, velho. Tá tipo, tá tipo... Então se você concorda comigo, eu sei que muita gente vai discordar, vai me criticar. Mas enfim, é a minha opinião em relação a uma série que eu amo muito. Eu acho que quando a gente gosta de uma série, a gente tem que apontar o que a gente acha que tem que melhorar. O que a gente acha que poderia ser diferente. E acho que muitos de vocês também vão concordar comigo. Então se você tem alguma crítica também, se você concorda, discorda, deixa aqui nos comentários pra gente papear sobre. Me segue nas redes sociais pra gente conversar sobre isso. E eu vou fazer lives também, que a gente conversa sobre séries, que a gente conversa sobre esses pontos. Então vai lá, me segue nessas redes sociais. Na de live, acompanha as lives. E não esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu no começo do vídeo. Deixar o seu like, deixar o sininho ativado. E um beijo bem grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Ai, a bunda suou. Bunda suada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.